O Balanço Geral sacudiu os bairros 131 vezes desde 2010. Mais de 2 milhões de pessoas, o equivalente a 40 estádios como Serra Dourada, lotados, entraram nessa festa. No começo, só em Goiânia. Depois o Balanço pulou o corguinho da divisa e foi chacoalhar os vizinhos da região metropolitana. Senador Canedo, Hidrolândia, Goianira, Nerópolis, Trindade e a poderosa Aparecida. Foi mexer até com o povão da sofisticada capital industrial do estado. Obrigado pelo carinho, muitas pessoas, muitos serviços e entretenimento também nessa grande festa aqui na cidade de Anápolis. O Balanço Geral nos bairros é espetáculo. E também um show de solidariedade. A produção leva médico, leva dentista, cabeleireiro, a manicure, o palhaço, a banca para ouvir a bronca do povo, a chance de tirar o documento e ver a cara do Oloares de pertinho. Ninguém paga nada e ainda pode sair da festa premiado. Pode ser uma coisinha, uma lembrança. Ou material para a reforma da casa ou supermercado garantido por um ano. A Record TV Goiás escala, em cada edição, um time de mais de 100 profissionais para botar o balanço geral nos bairros e nos trinques. Estica fio, monta palco, varre, ajeita cenário, confere o som, prepara os artistas, recebe a plateia. Luz, câmera, ação! Foi assim até março de 2020. Dois anos atrás, um bichinho desconhecido e traiçoeiro parou o planeta. A pandemia do coronavírus fechou o comércio, a escola e até a igreja. Parou o trânsito, tirou empregos e a resenha no botequim. Calou os estádios, trancou as pessoas em casa. Um véu de tristeza e luto cobriu a nossa rotina. O balanço geral nos bairros resistiu bravamente, mas dentro do estúdio frio. Sem o calor e a alegria da massa que esquentam o programa. Mas acabou. O coronavírus não assusta tanto mais. O balanço geral nos bairros está de volta ao seu bairro, à sua cidade. E quer você junto com a gente. É saudade demais, Carlos Magno. Que o diga a Márcia Murim, que se apresenta como fã incondicional da Record TV Goiás. Desempregada, ela mora em Anápolis e esteve em praticamente todas as edições do balanço geral nos bairros. A coleção de fotos que ela tem comprova isso. Nessa foto aqui, o filho dela, o Patrick, estava com poucos meses. O pacotinho de amor, como ela chama, já vai fazer três anos. Eu amo vocês. É igual eu costumo dizer para vocês, que eu sou a fã número zero de vocês. Eu amo muito você. Todo o pessoal da Record. Nossa, amo demais da conta. E eu estar aqui, para mim, é um privilégio, é uma honra. Nossa, eu estou muito feliz. Nossa senhora. Eu até trouxe aqui, ó. Uma gravata. Que essa gravata, eu não sei se você lembra. Foi quando eu fui assistir o seu programa lá no Balanço Geral. Você acabou o programa, você me deu ela. E eu quis trazer para te mostrar que eu sou sua fã mesmo. Está até com o não. Você nunca desmanchou? Não, não. Estava guardada. E vai ficar guardada para sempre. Nesse sábado agora, a Márcia tem ainda mais motivos para participar do programa. É que a festa vai ser no Parque da Jaiara, nas margens da BR-153, perto da casa dela. Certeza que eu estarei aqui e vou trazer minhas amigas também. E um pacotinho de amor? Lógico, né, filho? A volta do Balanço Geral nos bairros, com plateia e em áreas externas, criou expectativa também para os artistas. A dupla de gêmeos Vinícius e Venâncio, que é de Anápolis, nos recebeu em casa para falar da retomada dos eventos. Os irmãos já estão afinando a viola para subir ao palco e encantar a plateia neste sábado. Eu quebrei a carne e foi de graça O que eu passei com você, nem cachorro passa Eu estou bebendo sem poderes não Já misturei as pingas, tudo pra fogar a soidão Vinícius e Venâncio já participaram várias vezes do Balanço Geral nos bairros. Eles ainda eram crianças quando cantaram pela primeira vez no programa. Nessas fotos, eles tinham 12 anos. Vinícius e Venâncio cresceram encantando nossa plateia. A expectativa da dupla para a volta do BG nos bairros com plateia também é grande. Nossa, estou doido para essa festa acontecer porque o Balanço Geral nos bairros traz uma alegria imensa para o pessoal. A gente sente o calor do público lá, é bom de mandar conta, com certeza. E agora, quando a gente tinha 12 anos, o povo já estava animado. Imagina agora, com essa sede de festa que o povo está menino, velho. Se os artistas, o público e os parceiros estão com saudades do Balanço Geral nos bairros, imagine eu e toda a equipe da Record TV Goiás. Afinal, foram dois anos convivendo com notícias tristes, com muitas perdas e aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. Uma mistura de sentimentos que é até difícil definir. Mas com o avanço da vacinação e a redução no número de casos de Covid-19, além dos decretos municipais, chegou aquele momento muito esperado por todos nós. O de poder tirar a máscara em áreas públicas começa aqui. Os eventos estão sendo retomados, já podemos receber visitas em casa e, aos poucos, a vida começa a voltar ao normal. E estar diante dessa estrutura, que está sendo montada para a primeira edição do Balanço Geral nos bairros, pós período grave de Covid, é uma emoção muito grande. A expectativa é tão grande que vai ser difícil conter a emoção quando a gente ficar frente a frente com a plateia aqui nessa praça de Anápolis. No Parque da Jaiara, em Anápolis, já está quase tudo pronto para a grande festa. Dezenas de pessoas trabalham em ritmo acelerado. Os atendimentos ao público começam às 8h30 da manhã. Na mesma área, a Prefeitura de Anápolis vai oferecer vários serviços ao público e lançar um projeto para atender 24 bairros da Grande Jaiara. Nós dividimos a cidade em 10 macro-regiões e a primeira região atendida é essa região da Grande Jaiara, onde nós vamos estar trazendo esses serviços na área urbana, serviços culturais, de educação, saúde. Então, assim, a Prefeitura em peso, de um jeito que nunca aconteceu na história, vai estar atendendo, vai estar vindo trabalhar especificamente aqui na região da Vila Jaiara. Que tipo de serviços que serão oferecidos aqui? No lançamento mesmo, a gente vai ter vários serviços, os mais simples, como corte de cabelo, como fazer documentos, a gente vai ter zumba, atendimentos médicos, atendimentos na área de saúde. Mas ao longo do mês, a gente vai acontecer muitas coisas. Por exemplo, todas as lâmpadas comuns vão ser trocadas por lâmpadas de LED. A sinalização, a revitalização das praças, das ruas, tapa-buraco, tudo isso daí já vai começar agora já com o lançamento do projeto nesse sábado. Do palco do Balanço Geral nos bairros serão sorteados vários prêmios. Tem o caminhão de prêmios do Irmão Soares, o enxoval dos sonhos da Bem-me-quer, uma bolsa integral de estudos EAD da Uni Evangélica e ainda um ano em compras do supermercado Estático. A Marilene, que mora em Anápolis, já preencheu os cupons para concorrer aos prêmios. Ela também tem história para contar do Balanço Geral nos bairros. Em plena pandemia, em julho do ano passado, quando o programa estava sendo feito do estúdio e sem a presença de plateia, Marilene foi sorteada e ganhou um ano em compras do Tático. O prêmio vem garantindo despensa cheia e a reforma da casa dela. É que o dinheiro que ela gastava com o supermercado agora está reformando a casa. Vem uma hora muito boa lá, Ares. Eu estou construindo e estava com dificuldades e precisava desse dinheiro, né? Ao invés de eu fazer as compras, eu estou comprando materiais de construção. A Sofia, de 9 anos, filha da Marilene, também adorou o prêmio. É que todos os meses a família vem em Goiânia fazer as compras do Tático e aproveita para passear na capital. A gente dá um passeio bem grande, porque a gente nunca conhecia Goiânia. Ah, você não conhecia Goiânia? Não. Aí a gente já conheceu Goiânia pela primeira vez. Então vai lá, faz as compras e dá uma passeada. Isso. A gente sai bem de manhãzinha, né? A gente passa, faz de manhã a compra, depois a gente dá uma voltinha em Goiânia, passa em Terezópolis. A Sofia gosta muito de pastel, a gente... um momentinho ali de família. Então virou um momento de passeio e compras também. Até um descansozinho, porque aí a gente dá descansado, relaxado. Então fica o convite. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, esperamos você no Parque da Jaiara, em Anápolis, para a primeira edição do BG nos Bairros com plateia, depois de dois anos. O programa vai ser transmitido a partir de 1 hora da tarde. Então é isso aí, moçada. No sábado, a partir da tarde, tem Vinícius e Venânci fazendo aquele chum animado para vocês. No Balanço Geral nos Bairros. Muita viola, muita alegria e muita animação. Contamos com vocês. Isso aí, a retomada. Vambora!